Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E aí pessoal, estou aqui com a Tish, né? Me preparando aí pra gente fazer missões, né? Fazer mais alguma coisa aqui nesse nosso vídeo ali agora do legado construtor, né pessoal? Tô vendo aqui, acho que a gente vai destruir um núcleo logo de cara já. Vou só equipar essa 9mm. A gente tem um 7.62 aqui legal aí pra gente estar usando, tá pessoal? Eu só quero ver primeiro, a gente tem que colocar um silenciador nele, né? A gente tem .50, né? Que daria pra gente utilizar pra destruir ali um núcleo. Tem 14 munição na .50 já. Daria pra ir, dependendo do núcleo que tiver ali pra gente ir, né? Deixa eu dar uma conferida aqui. Apareceu infestação pelo mapa. Lojas de armas, né? Ali. Armazém de utilidades. Esse aqui é o salão de manicure. Bom que a gente precisava de um lugar ali que a gente pudesse ficar de cima, atirando, tranquilo, né? Depósitos de containers ali. E a fazenda. Pô, quem sabe a fazenda aqui, né? Provavelmente, então, vamos lá. Vamos levar o C. Essa .50 aqui. Tem 14 munição. Não me lembro se é o suficiente, tá? Pra tá destruindo. Agora a coisa, ela vai ficar praticamente quase destruindo, né? A gente consegue tá finalizando ela depois. Ah, não. Era pra guardar pra cá. Viajei. Era só pra atirar da mão. Bom, beleza. Deixa eu ver aqui outra arma aqui que tem o silenciador. Tá, essa é 9mm aqui. Só pra eu tirar o silenciador dela. Ah, não. Dá pra atirar a modificação dela. Acho que ela não tem silenciador. Ela já é silenciosa, aquela lá, né? Tá, essa aqui eu acho que... Eu tiro. Beleza. Agora deixa eu pegar aqui o 762. Show de bola. Coloquei errado. Beleza. Aqui o 762. Show de bola. Pegar a munição aqui agora. Beleza, beleza. Recarregar ali ele. Bora. Me preparando aqui junto com vocês, né? Sempre veio pronto já. Talvez aqui eu tô me preparando aqui junto com vocês pra gente tá indo lá fazer isso. Tá, a gente vai pegar mais munição ali de 762. Vamos pegar molotov. Medicamento. Saquinho de histamina. Bloqueador de odor não tenho. Cura, né? Duas. Vamos pegar aqui. Show de bola. Tô cheio de coisa? Tô, né? Mas assim a gente consegue tá... Destruindo lá. Acho que o núcleo tranquilo, eu acho. Aqui dá pra produzir itens de luxo. Ó o risco de ser como é que tá, né? Sofrer um ataque vai ser daqueles, né? Daqueles ataques top. Aqui a gente precisa melhorar isso aqui. Me falta material. Aqui tá nível 2, nível 2, né? Aqui tá nível 1. Deixa eu só dar uma conferir aqui como é que tá a nossa situação. Tá chegando 4 de comida por dia. Combustível a gente não tá perdendo, pelo menos. Tá, a gente pode tá melhorando aquilo aí pro nível 2. Isso aqui já tá nível 2. Isso aqui também tá nível 2. Material ali que eu queria ganhar mais. Que é 2 mil de influência que eu vou gastar pra isso aqui. Precisa ter conhecimento em fabricação. E a gente não tem, né? Aqui a gente consegue conhecimento em química. Mas vamos melhorar o da comida aqui. Beleza. Vambora, né? Vamos lá pegar esse núcleo. Ver se o carro tá vazio. Deixei ele vazio. Vamos abastecer. E vamos nessa. Se lá eu conseguir ficar em cima, né? Do carro pra gente atirar. Show de bola. A gente consegue tá destruindo rapidinho. Ali o carro tá arrebentado. Sai pra um selvagem me arrancar ali de dentro, né? O zumbi. Sem porta aí é fácil. Então deixa eu consertar logo aqui. Não, vamos com o carro desse jeito. O problema é que a gente tá indo pegar o núcleo de noite, né? Tá, tô lá selecionado lá a fazenda. Tem uma infestação ali, ó. Pra gente tá controlando depois. Depois a gente vê isso aí. Importante que a gente tá chegando aí nos últimos núcleos, né? Pra gente poder ir em busca do legado. Construtor. Três berrador ali. Nem vou atropelar. Deixa gritar. Deixa gritar. Tô nem aí. Ali se eles for pra base, vão levar chumbo grosso. É coisa que eles não vão fazer, né? Se chegar perto da base ali, ponto 50. Canta pra cima deles. Tá, o troço lá é do outro lado do rio. Então já vamos ver aqui de eu atravessar logo. Esse rio, né? A gente tem coisa na gente recompensa pra tá pegando. Outro lá falta dois zumbizinhos. E o outro ali falta 27 ainda. É coisa aí que tá a torre, o seguidor, né? Estão fazendo isso aí. Eu acho que não sou eu que tô fazendo, não. Importante aí devagarinho. Sem pressa, né, pessoal? A gente deixa ali ativa. E vai jogando e elas vão se fazendo essas... Essas missões ali, né? Do agente recompensa. Beleza. Chegando aqui agora. Show de bola. 200 metros. O problema é que agora ali eu não sei se é uma casa ou se era fazenda mesmo. E olha o que que tem ali. Um inchado. Se eu traísse aquele inchado ali, né? Aí é tudo. Estranho e misterioso. Você tem chance de ir para casa. Você tem um visite. Tem que ver se eu consigo ver o... Beleza, beleza. Onde é que tá aquele inchado? Pra lá, né? Com aquele inchado ali, se eu conseguisse levar ele... Até lá, parceria show de bola, né? Será que eu consigo? Isso eu nunca consegui. Eu posso tentar. Ah, isso é uma coisa que eu posso tentar. Se eu vou conseguir... Aí já é outra história. O problema é que tá aqui pra dentro, aqui, ó. Nem pra usar o carro, ó. Caraca, comecei jogando molotov aqui já, né? Comecei fazendo isso. Vai, morre um, ó. Eita. Olha o que brotou já de zumbi aí, já. Não dá pra levar o inchado lá dentro. Só ser... Ele fica bem no cantinho aqui, né? Caraca, para de vir o zumbi. Para de vir o zumbi que eu quero analisar aqui a situação. Ah, o núcleo fica bem no cantinho ali. Acho que se eu explodir ele ali fora... Já dá explosão ali, né? O único problema... Cadê ele? Sumiu da minha vista aqui. É, esse que eu ouvi, selvagem. Olha aí, ó. Essa aqui tem potência? Não sei. Não tem. Socorre. Corre, sobe no carro ali rapidinho. Ai, que tu não tem potência. Até tentei, né? Eita. Beleza, beleza. Ela tem zoom nessa arma, né? Beleza. Eu não fui para cima do núcleo ainda. Eu já estava procurando o inchado ali. Ameaça zumbi em casa agora. Eita. Beleza, foi dois ali. Mais um vindo aqui. Tá, o inchado sumiu. Quero ver se eu vejo ele ainda. Dá mais uma olhada ali para baixo. Ver se ele aparece, né? Eu estava aqui assim, ó. Um inchado. Olha ele ali, ó. Vem, malandro. Só não posso fazer ele correr. Eu tenho que fazer ele andar atrás de mim, né? Para ele não tropeçar. Beleza, vem vindo. Eu nunca consegui fazer isso. Quero tentar. Vamos lá que não tem zumbi nenhum aqui agora. Meio que limpei aqui a volta já, né? Aqui é assim que eu tenho que explodir ele, ó. Beleza, vem vindo. Vem vindo que eu vou te encostar aqui, ó. Quando tu tiver aqui, eu te toco o molotov. Vem vindo. Não sei se vai dar por estar lá para trás. Não, deu. Tentei, né? Tentativa é livre, né, pessoal? Grotou. Foi um monte de zumbi para cima de mim. Caraca. Beleza, vamos entrar ali. Começar a brincadeira. Carrega logo. Sai, sai, sai. Só um pouco mais. Oita. Ó a penca de... de selvagem que apareceu. Basta vir um não, é? Caraca. Uá. Vamos com calma aqui, tentar levar esse... esse núcleo aqui. Eu tenho que tirar isso, ó. Ah, para o é que é o zumbi ali agora? Vai me atrapalhar. Caraca. Olha isso aí. Tá, mais um foi. Caraca, tinha quatro. Selvagem. Bora. Aê. Caraca, sumiu o zumbi aqui em cima. Ah, eu tenho que fazer isso. Estou quase com a peste toda, né? Ganado. Forte é um. Sobe no carro aqui no outro. Ali estava ruim para eu continuar ali, né? Tem dois ainda. Beleza. Só mais um. Ah, no último tiro. Recarrega. Beleza. É, o núcleo daqui a gente não pega, né? Mas eu vou usar ali uma... Berrador? Berrador, onde? Tá, peguei uns dois berrador ali. Onde tem berrador? Mais? Sei lá. Só sei que tem zumbi só aqui. Só isso que eu sei. Tem zumbi demais aqui nessa brincadeira, né? Eu vou acabar tendo que fugir? Vou, né? Porque eu não quero perder sobrevivente. Então, se eu tiver que fugir, a gente vai fugir. Finaliza, finaliza. Finaliza. Ah, sai do zoom. Ah, eu botei no zoom, né? Agora. Ainda tem molotov? Mais um só. Ah, ele vai tropeçar e cair, né? Usei meu último volotov. Usei errado ainda. Tava indo tão bem ali agora. Tá, os zumbi foram pra lá. Será que eu consigo entrar ali agora na maciota aqui? Acabou com a malandra. Ah, o berrador ali agora ia acabar com a minha onda, né? Beleza, vamos lá. Vamos tentar aqui ainda. Quatro tirinhos, será? Que dá? Vai, 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 recarrega. Beleza, foi, né? Sai, sai, sai. Sai que tem selvagem aqui de novo. Selvagem, zumbi, arrodo. Tá, beleza. Só tem que acabar com o selvagem, pelo menos. Ah, eu já tô com a... Com o 762. Tá. Agora eu tenho que sair daqui. Tem que dar um olé no zumbi pra poder pegar o carro ali. Não tem jeito, né, pessoal? Aqui agora eu tenho que fazer isso mesmo. Tem que tentar dar um olé. Eu não tenho molotov. Quase nada de munição. Então eu vou ter que tentar fugir. Eita. Mas eles não tão me largando de mão. Vai, 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 vai. Sem estamina nenhuma. Eu só tenho isso aqui, a cura e o medicamento ali. Mais nada. Eita. Mas eles não tão me esquecendo. Beleza. Tive que ir. Sai, sai, sai. Vai, vai. Estão chamando mais e mais zumbi. Beleza. Vamos embora. Não dá pra ir pegar o carro ali agora. Sem chance, né? Estão vindo ainda? É tão, mas tão longe. Esse aqui tá vindo. Deixa eu pegar ele. Beleza. Consegui levar o núcleo, né? Foi bonito? Não foi. Estranho, misterioso. Deixa ameaçar zumbi em casa. Um minuto. Corre. Corre, tem que dar um jeito e pegar o carro. Não quero perder esses três em... Pois a gente volta aqui. Perder os três munição e deixar de ganhar duzentos e... Influência? Não, né? Sai. Desgruda do carro, miséria. Tente farol. Um minuto pra chegar. Será que dá tempo? Tomara que dê. Tomara que dê tempo. Estou acelerando pra dar tempo. Tinha esquecido disso. Por isso que eu tava me enrolando ali ainda. Senão eu já tinha... Saído correndo já. Já tinha pegado o carro. Já tinha vindo embora já. Acho que vai dar tempo. É só acertar o caminho aqui agora, né? Fazer besteira. Cinquenta segundos. Beleza. Passo por aqui. Depois eu volto lá, né? Vamos lá defender agora. Até consegui é legal ali destruir aquele núcleo ali agora. Quantidade de tiro. O problema é que o... O inchado não funcionou. Acho que é só se levar dentro lá. Só que ali não tem como levar lá dentro o inchado. Levei onde deu, né? Pra levar. Cheguei aqui. Beleza. Doze segundos. Cheguei. Cheguei. Beleza. Perder três em missão, não. E deixar de ganhar duzentos de influência? Também não dá não, né? Beleza. Vamos. Defender aqui. Depois a gente se ajeita. Ela se tornou... Ela aqui já é heroína, né? Aqui agora vai ter potência aqui. Dava pra ter botado. Eu vou botar aqui agora. Aqui tem potência agora. Três, dois, um. Já era. Comece o ataque. Dois minutos de ataque. A maioria tá com ponto cinquenta, né? A Ed se recuperou da fadiga. Continuem lutando. Continuem lutando. Eita. Passou o que foi. Olha quem já veio aqui já pra... Pra morrer dentro da base. Olha uma selvagem. Matei selvagem hoje, hein? Já foi seis já, eu acho. Já foi seis selvagens já. Ó, os itens lá de luxo lá ficando prontos, né? Os jarros de whisky. Juggernaut, onde? Onde que tá, o colossal? Nem sei, né? Lá pra trás, onde? Tá ali dentro, ali. É, mas ponto cinquenta já tá pegando nele aí, já. Ele nem vai. Já era. Pegar as amostras aqui logo, já. Beleza, eu vi que tem amostra lá fora. Lá foi de um colossal que morreu ali, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ah, quero só vir pegar as amostras. É, temerdo um colossal. Outro juggernaut? Caraca. Deixa eu vir. Deixa eu vir aqui pra base aí, que o pessoal toma conta dele. Ele nem vai entrar. Vai morrer lá fora já. Ó, já era, já. Já morreu. Mais amostras. Berrador gritando lá do outro lado. Já mataram ele? Não, não. Não conseguiram matar ainda. Estão atirando em tudo que é lugar mesmo na cabeça. Agora já era. E aí, mais quantos... Segundos? Só mais um segundo. Acabou, né? Só eliminar os zumbis restantes. Estourou inchado ali, ó. Beleza. E aí, onde é que tem zumbi? Tem zumbi batendo aqui nessa porta aqui? Tinha, né? Já era. Mais 200 de influência pra nós. Estamos com quase 3 mil de influência de novo. Estamos, né? Estamos. Beleza. Deixa eu só vir aqui. Que eu vou continuar com essa sobrevivente. Só que primeiro vou tirar a infecção parcial. Vou curar ela. Beleza. Munição de 7.62. Pegar aqui algumas. Tá? Deixa eu guardar essa... 0.50. Consertar aqui. Consertar aqui. Beleza. Deixa eu recarregar a arma. Tá? A gente vai lá naquela atividade sobrevivente. Se não sumiu, né? Você que não tenha sumido. Estranho e misterioso. Ele tá aqui nos visitando, né? Beleza. Deixa eu só botar isso aqui pra cá. E agora aqui pegar de novo aqui. Medicamento. Saquinho de estamina. Vou pegar mais uma cura. Molotov eu tenho que colocar a fazer. Sem problemas, né? Já colocamos aí fazer uns molotovs. Dá pra voltar a desmanchar isso aqui também. Deixa eu só dar um confere aqui, ó. Caixa de adubo ali pra ativar. A água tá ativada aí na base, né? Sem problemas. Isso aqui dá pra gente... Meter aqui de novo e fazer mais. Show de bola. O que que faltou pegar? Molotov, né? Cadê o estranho e misterioso? Que está me visitando. Ele até ajudou na defesa aqui agora, cara. Nós desenvolvemos um método biológico para disfarçar a presença humana dos zumbis. Eu vim aqui compartilhar um pouco com você. Beleza. O que a gente tava precisando, hein? Bloqueador de dor. Continuar conversando com ela. Para poder criar mais precisos de amostras de carne de zumbi. Se me ajudar a desmembrá-los, eu posso acoletar o que preciso. Beleza, né? O que que a gente precisa fazer? Desmembro de 10 braços de zumbi, tá? A gente vai fazer isso aí rapidinho. Só deixa eu ver uma coisa aqui. Cadê ela? Ah, não dá pra... Negociar? É isso que eu queria ver de negociar, né? Então vamos ver se tem zumbi aqui por perto. Depois a gente vê lá a infestação ainda, tá pessoal? Vamos só tentar achar alguns zumbis por aqui na volta. Deixa eu só passar aquele inchado ali logo. Eu tenho que arrancar 10 braços de zumbi. Aqui vai ser ali, ó. O lugar tem alguns aqui. Deixa eu só atrair alguns zumbis por cima de mim. Deixa eu ter um berrador ali. Beleza. Já arranquei dois braços, né? Quero pegar o berrador ali logo. Ela tá ali... Ah, só não vai matar. Deixa eu arrancar os braços. Arranquei três já. Ela tá matando aí. Deixa eu arrancar os braços. Foi seis. Falei. Estou cansado. Não está bem. Finaliza ele. Beleza. Só mais. Três berrador gritando ali agora. Aí sim, hein? Queria agitação. Toma ali a agitação, né? Já era ali aqueles ali. Vamos matar, ó. Um inchado logo lá atrás. Ixi, já acertei a cabeça do... Do zumbi. Ah, te calo. Põe mais dois braços. Só mais dois, né? Ixi, ali foi na cabeça direto? Já era. Finalizar conversando. Vai, mata-se aí logo. De nada. Devemos mais umas garrafas de bloqueador Jodô. Não deu mais garrafas de bloqueador pra nós? Deu sim. Agora sim, temos cinco bloqueadores Jodô, né? Vamos só guardar ali. Aí pra ajudar a gente a destruir os últimos núcleos. Pestilento, né? Vai ajudar bastante. Um pra cada núcleo. Vamos lá cuidar da infestação agora. Deixa eu só vir aqui. Guarda isso aí de lá. Guarda isso aqui. Combustível aí tá de boa. Pô, tem duas infestação agora. Eu vou cuidar de uma só, né? Deixa aí uma pro próximo vídeo. Pra gente ter coisa pra tá fazendo, né, pessoal? Tem que dar uma luteada também nesse. A gente vai lá destruir isso ali. Pegar algum recurso em algum lugar. Beleza. É desse lado do rio. Não é do outro lado do rio. Tá, esses ali não é da infestação. Tô só matando aqui logo que eles vão vir pra cima, né? Ainda mais por acaso acabar deixando o berrador gritar. Eita. Eita, amigo. Fiquei no cantinho ali agora. Corre. Beleza. A galera morreu. Preciso só pegar o berrador que eu até já vi onde é que tá já. Caraca. Ah, já era. Morre de primeira, um aí pra nós, vai. Tem três zumbis em cima de nós aqui. Tá, tira do... Vai, se mexeu bem na hora o zumbi. Caraca, bateu lá de trás. Acabei com o berrador. Mas olha a quantidade de zumbi ainda que vem. Ah, tô batendo no nada, né? Eita, a quantidade de zumbi que tá vindo lá. De novo, batendo no nada. Pô, só tem mais um Molotov aqui. Vai, vai, vai. Se toca fogo aí, todo mundo, vai. Esse, toca fogo aí no outro. Toca fogo aí nesse aí também. Só faltou um, só morrer no fogo ali agora. Oi, a infestação não foi ainda. Ele tá havendo zumbi ainda. Tô com duas missões ali do agente recompensa ali concluída já. É só a gente buscar, né? Tá, beleza, aqui já foi. Falta três zumbi ainda. Vai comer um lanchinho aqui pra recuperar logo de uma vez? Cadê os três zumbi? Tá, então aqui, ó. Sai. Morre. Caraca. Tem mais um ainda? Ali, aquele ali? Já era? Beleza. Foi a infestação, né? Deu um pouquinho de trabalho? Deu. Mas foi. O que que tem aqui pra gente tá pegando? Não fala, né? Pra gente tá olhando, beleza. Acho que eu vou passar nessa casinha aqui, ó. Pegar nesse barracão, nessa casinha aqui. Vamos ver se tem alguma coisa ali pra eu tá... Se tá pegando. Fiquei sem molotov nenhum aqui agora. Tem que cuidar só que... O carro tá fumaciano já. Posso deixar o zumbi se grudar aqui, senão vai dar... Vai dar ruim. Acelera. Cente farol. Vambora. Normara que esteja tranquilo por aqui, né? Cheio de zumbi na volta. Desce. Sete contêiner pra tá pegando. Caraca. Não falta contêiner aqui. Beleza. Peça. Aqui tem um contêiner já. Nada encontrado. Esse lado de cá tem outro. O terceiro, né? Beleza. Uma pistolinha. Aqui dentro tem algum? Tem um aqui no canto. Por enquanto, zumbi nenhum, né? Modificador ali de instalação. Bom era passar em todos os cômodos logo, né, pessoal? Dá pra ver se tem zumbi? Beleza. Tem nada de zumbi. Aqui tem algum aqui dentro? Aqui tem um. Beleza. Inventário cheio já. Só largar ali no carro e voltar a pegar o restante. Pelo menos assim a gente tá dando uma... Uma luteada também, né? A gente não só gastou recursos. Isso aqui. Isso aqui, né? Só pegar o restinho ali agora. Só mais esse aqui. O outro ali na cozinha ali já tá dando pra ver onde é que tá. Beleza. Mais jarros ali pra gente continuar fazendo itens... De luxo. Poder melhorar, deixar todos os postos avançados nível 3. A gente vai tá legal nos recursos. A gente só tem que conseguir. Pelo menos que é 2 mil de influência. Cada ali, né? Pra botar do nível 2 pro nível 3. E ali o mesmo precisa de fabricação e a gente não tem, né? Fabricação. Eu nem tenho sobrevivente ali. Em quinta habilidade livre. A gente teria que conseguir um sobrevivente com fabricação aqui pra nós. Pra gente poder melhorar os postos avançados ali de material, né? Guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Deixa eu só esvaziar o carro. Beleza. É que essa aqui agora ela não era heroína, né, pessoal? Agora eu acho que ela já se tornou heroína. Só não me lembro o que que dava. Deixa eu ver aqui. Se tornou heroína já, né? Mais 25% taxa de experiência. Luta. Resistência, né? Aprimorado de armas pequenas e reduz o custo de vigor pra combate corporal. Eu prefiro a saúde aumentada e o traumatismo, né? Se acumular de forma mais lenta. Ai, ficou com 175 de vida só, né? Nem aumentou tanto assim. Tá, a gente tem uma infestação. Esses quatro núcleos. Só que a princípio são cinco que faltam. Tem um por aqui, né? Pra gente tá pegando ainda. Cinco núcleos pestilento aí pra gente tá destruindo. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais que você está me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooooooou! Fooooooou!